Senhores, como vocês podem constatar, essa é a estrada que liga Poço dos Caboclos ao Escondido do Cazé. Mais uma obra realizada pela administração do prefeito Júnior Cascaria, contemplando as comunidades dessa região e tirando uma região que faz limite com a cidade de Lago da Pedra há anos no isolamento, há anos sem acesso ao centro urbano e é importante para a escoação da atividade extrativista, da produção agrícola e de muitos outros utensílios essenciais à economia do nosso município. Como vocês podem ver, a estrada hoje está em perfeita condição para trafegar e é mais uma obra que contempla os nossos cidadãos. Três anos de administração, três anos de um governo com compromisso com o povo, fazendo, realizando, transformando a história de Poção de Pedras. Parabéns prefeito Júnior Cascaria, parabéns ao povo de Poção de Pedras.